Muito bem, vamos com os destaques do esporte agora com a repórter do Bom Dia de Esportes, Caliandra Alves Dias, ela que está sambando no fim de semana, Marcão, que aproveitou todos os blocos de carnavais da região. Tá gostando do carnaval, Caliandra? Tô, e você? Muito bem, eu no carnaval não é meu negócio. Mas é o seguinte, vamos aos destaques do esporte, porque os times gaúcho intensificam preparativos para libertadores. Como é que tá a Grêmio Inter? Exatamente, nesse fim de semana não tivemos jogos pelo gauchão, porque Grêmio Inter estão se preparando para a estreia na Libertadores, que vai ocorrer na quarta-feira. Então o Grêmio aqui tem uma baixa, que é o volante Michel, ele acabou se lesionando no último treino. Os médicos acreditam que ele possa retornar na próxima semana. E aqui o principal destaque do Inter é o Rafael Sobbs, porque o jogador que é eritinense conquistou a Libertadores da América de 2006 e 2010 com a camisa do Inter, e agora ele tenta aí o seu terceiro título na competição sul-americana. Marca, vamos ampliar aqui um pouquinho, porque o Inter tá no grupo A, então ele vai enfrentar o Palestino lá no jogo no Chile, né? E já o Grêmio vai enfrentar aqui o Rosário Central. O jogo do Grêmio é para as 21h30 e o Inter estreia às 7h da noite na quarta-feira. Muito bem. Tu acha que o Internacional pode ter surpresa diante do Palestino, que derrotou o Talheres, que tinha derrotado o São Paulo? E o Grêmio pode ter uma surpresa diante do Rosário Central nessa primeira fase? Bom, o Grêmio em anos passados já foi eliminado pelo Rosário Central, então é bom ficar atento. E o Inter segue a mesma coisa. Por mais que as equipes não sejam conhecidas, é bom termos um cuidado, porque o Talheres eliminou o São Paulo, mas depois quando enfrentou o Palestino, o Palestino acabou se dando melhor eliminando. A gente sabe que muitas vezes esses clubes não tão conhecidos, muitas vezes acabam, os próprios clubes grandes acabam não conhecendo um pouco, porque em relação aos jogos de referência, tem só os campeonatos estaduais e próprios dos países. Então muda muito em relação aos times. Mas tanto o Grêmio quanto o Inter, quanto os outros brasileiros que estão na Libertadores, é bom termos cuidados, porque a gente já viu grandes equipes sendo eliminados por times não tão conhecidos, como foi o caso de São Paulo na pré-Libertadores. Muito bem, vamos falar do esporte local, vamos para a contracapa do Bom Dia desse fim de semana, porque o destaque é, vamos falar primeiro do Atlântico, né? O Atlântico goleou o Joa Sabe em jogo treino, agora qual é o próximo desafio do Galo? Bom, é na quinta-feira aqui no Caldeirão do Galo, também às 8 horas, contra, se não me engano, vamos aumentar aqui, porque nós temos dois amistosos. O primeiro vai ser realizado aqui na quinta-feira no Caldeirão do Galo, em relação ao Parobé, que é na quinta-feira, e no sábado vai ser aqui, às 10h30 da meia, contra o Concórdia. Muito bem, vamos falar do Ipiranga na divisão de acesso, porque o time comandado pelo Ciro Quadros perdeu mais uma vez, dessa vez no Clássico Regional, por 2x0, Caliandra. 2x0, mas em relação à derrota, o Ipiranga pode, pelo menos, comemorar a rodada, né? Porque a rodada, mais uma vez, beneficiou o Ipiranga, porque o União Frederiquense perdeu, porque vamos abrir aqui a tabela da divisão de acesso. O Ipiranga, que agora, nesta quarta-feira, enfrenta o Fluminense pela Copa do Brasil. O Fluminense também está numa situação ruim com os atrasos salariais, mas, obviamente, o Ipiranga não vai ter força de vencer o Fluminense, muito menos levar perigo, como a Avenida levou. Então, para o Ipiranga fazer costas no Fluminense, precisa de muito mais futebol do que de outra coisa, né? Em relação à rodada aqui do Grupo B, a liderança segue com o Esportivo, que venceu o União Frederiquense. O Passo Fundo aqui com a vitória de 2x0 diante do Ipiranga. Volta a vice-liderança com 10 pontos. O Glória de Vacaria, que acabou perdendo para o Tupi, por 1x0. Então, aqui, com os resultados, o Ipiranga permanece na sexta colocação, que foi a mesma colocação que ele encerrou a última sexta-feira que nós trouxemos no jornal. Então, agora, Marcão, vamos abrir aqui, porque faltam duas rodadas para essa fase de grupo terminar. Então, obviamente, o Ipiranga aqui não vai conseguir a classificação para a próxima fase da divisão de acesso. Por quê? Porque o próximo jogo do Ipiranga é contra o Igrejinha. O Igrejinha é quarto colocado. Então, por mais que o Ipiranga vença aqui, ele não vai conseguir ultrapassar o Igrejinha, porque também vai depender do jogo do Tupi, que está na frente. Então, o Ipiranga, obviamente, não vai se classificar para a próxima fase da divisão de acesso. É uma lição para o pessoal aprender, porque, por mais que o Ipiranga tenha um nome desse grupo aqui, o Ipiranga é o que mais tem nome, nome não adianta nada. Porque, se adiantasse alguma coisa, Grêmio e Inter venceriam todas as competições que participam. Então, muito bem. Bom, vamos ver essa fiasqueira do Passo Fundo aí, lá, quer dizer, essa fiasqueira do Ipiranga lá em Passo Fundo, que a gente traz os gols para você da rodada a partir de agora. Veja como foi esse jogo. O Ipiranga voltou a perder na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Dessa vez, a derrota foi para o Passo Fundo, que venceu o Clássico Regional por 2x0. A rede balançou apenas no segundo tempo no Estádio Vermelhão da Serra. Primeiro com o Gi Bahia, que aos 19 minutos aproveitou um cruzamento na pequena área. O segundo gol veio dos pés de Leoporto, aos 45 minutos, em uma jogada de contra-ataque. Com este resultado, o Canarinho segue apenas com quatro pontos na competição e na sexta colocação da tabela. O time de Erechim viaja agora para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense no Maracanã e tenta uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Muito bem, está aí o fato lamentável do Ipiranga. O Ipiranga, então, que agora se prepara para enfrentar o Fluminense. Para enfrentar o Fluminense e caso venha a ser eliminada, eu acho que a diretoria do Ipiranga vai ter que rever algumas coisas que estão acontecendo no próprio Ipiranga. Porque a gente sabe das situações que acontecem, a gente sabe que muitas vezes o Ciro ali é só um nomezinho para esconder pessoas que agem por trás, principalmente em relação a jogadores que são esclados. Porque a gente sabe que muitas vezes somos bruxinhos de diretores que acabam jogando e não aqueles jogadores que merecem, como foi o caso do ano passado. Então, mais uma vez o Ipiranga aí vai bater na trave, mais uma vez na divisão de acesso. Talvez uma lição para aprender para o Brasileirão Série C, porque se cair no Brasileirão Série C, aí é bom rever um amplo geral. Troca todo mundo. Bom, agora vamos falar o seguinte, eu vou falar de velocidade. A Caliandra Marcão, que já é dono de carro de rali este ano, está a toda velocidade. Agora foi a vez de andar de kart. Foi na abertura da temporada de kart lá no Parque da C, evento que antecede o rali aqui de Erechim? Isso mesmo, que aconteceu na sexta-feira, né? E nós dois, mais com o Fernando, nós fomos lá conferir como é que está sendo aí a pista para quem quer participar e dar uma voltinha, né? Já vou contar um spoiler dessa reportagem, já vou anteceder a informação. Então, a Caliandra não conseguiu fechar as voltas, Caliandra. O que aconteceu? Não deu para acelerar? Não trocou a marcha direito? Ah, é que é muita dor na perna, né? Porque tem que ficar... Dor na perna? Mas não. Mas tu foi bem, foi bem. Bom, vamos acompanhar agora a reportagem completa. Já o Fernando foi bem, né? Já foi bem. Já o Fernando... Ficou em terceiro lugar. Vamos acompanhar a reportagem agora. Te liga! Eles são pequenos, mas não se enganem. Por aqui, tamanho não é documento. Os karts podem chegar em até 100 km por hora, dependendo o traçado da pista. A emoção de andar com uma dessas máquinas está de volta a Erechim. Pelo segundo ano, uma parceria entre o Erechim Auto Esporte Clube e uma empresa de karts de Concórdia, Santa Catarina, trouxe para a capital da amizade uma pista de karts montada no Parque da CIE. A atração é uma das atividades que antecede o Rally Internacional de Erechim. Isso aqui vem diretamente de encontro com o Rally, né? Porque é um esporte automotor também. E nós estamos aproveitando essa parceria que já foi montada no ano passado e refazendo ela esse ano num outro molde, né? Hoje, dessa vez com as pistas andando para os dois lados, com um restaurante e outros atrativos para trazer a família para cá. A iniciativa, aberta oficialmente neste fim de semana, vai até o dia 2 de junho e funciona de quarta a domingo, sempre das 10 horas da manhã às 10 da noite. A pista já foi montada no ano passado, né? A pista tem 320 metros, ela é larga, ela é... Vamos fazer dois traçados, um horário, outro anti-horário, né? Tem baterias, até 10 cartes dá para botar, né? E o bom é fazer agendamento, que daí tu agenda bem certinho para o pessoal, daí anda em 8 cartes, 7 cartes e tal, né? É tudo conforme baterias. Tem as cronometragens, não passa uma volta sem a cronometragem pegar, então a disputa é boa. Tem a top 10 lá da semana também, que daí bota lá quem chegou em primeiro, quem chegou em segunda e terceiro, daí para fazer isso aí, né? E temos a bebida aí, as coisas aí para o pessoal se divertir e ficar aí, né? Para Rafael, que também é piloto de rali, os karts são a porta de entrada de muitos apaixonados por velocidade e que sonham um dia em competir com veículos maiores. Ele garante que a emoção de acelerar um kart é a mesma de um carro de rali. A principal diferença do kart para o carro de rali é que não tem suspensão, ele é muito próximo ao chão. Então tu sente todo o traçado, vamos dizer, tu sente tudo na mão ali, não tem nada que controle ou regule os movimentos do kart. Não precisa fazer marcha, é um motorzinho 7 CVs, eu acho. Ele é um motor único, é que nem um motor de motocerra, por exemplo, que só acelera ele vai, então é bem tranquilo. Não tem nada de marcha ou muitos movimentos. Bom, e a gente não podia deixar de perder a oportunidade de dar uma voltinha nessas máquinas. Bom, e nesse desafio, quem vai comigo é você e a repórter do jornal Bom Dia de Esportes, Caliandra Alves Dias. Está preparada para esse desafio? Olha, depois que andei num carro de rali, estou super preparada. Vamos acompanhar, então, como é que foi essa volta. Antes da saída, algumas orientações. Resumindo, acelera com o pé direito e freia com o pé esquerdo. E aí Deu tudo certo? O que aconteceu que você desistiu na metade? A perna doeu, amorteceu. Eu não conseguia mais acelerar. Olha, fascinante. Para quem quer vir andar de kart, muito bom, muito legal. Então, gostou? Gostei. Fora o fato que a perna meio que deu uma amortecida, né? Mas bem legal, bem bacana. Ótima diversão para a família. Muito bem, está aí os destaques do esporte. Amanhã tem mais, né, Caliandra? Amanhã tem mais. Vamos trazer todas as novidades e a preparação aí da dupla granal para a quarta-feira na Libertadores da América. E o Icadarinho lá no Rio de Janeiro, né? Também que volta a treinar hoje, né? Hoje de manhã, que aconteceu o treino de manhã às 9 horas. E hoje à noite vai ser o treino de noite para eles se acostumarem aí com o ambiente da luz, né? Porque parece que não estão se ambientando muito bem. Então, eu preciso treinar. Vamos acompanhar. Bom fim, boa semana para você. Obrigada igualmente. Agora...